Fala minha gente! Começando mais um vídeo pra vocês. O cenário. O cenário aqui improvisadíssimo, tá? Nossa cozinha aqui. Mas é pra registrar, não é? É, esse vídeozinho aqui faz parte daqueles vídeos de estilo diário, tá? Pra registrar, pra que o Ravizinho veja no futuro. Hoje, dia 21 de junho de 2024, o Ravizinho completa 3 anos. O tempo voou no meu corpo, literalmente. Ravizinho nasceu um dia desse, vocês acompanharam aí todo o vídeo do parto, tudo direitinho, cada mês é sário. E hoje, a criancinha já tá com 3 anos. E aí, o moço preparou aqui, ó, tô ajudando ela, uma surpresinha de café da manhã, tá? Hoje o dia vai ser todo dele, hoje ele não vai pra escola, porque ele não tem aula, calhou, né, de não ter aula. A gente vai levar ele pra sair, pra ele aproveitar também. De noite a gente preparou um bolinho, né, na casa da vovó, junto com as tias, com as primas, enfim. Gente, hoje eu disse a ele, Ravizinho, amanhã o dia é todo seu, você vai escolher o que você quiser. Aí ele disse, eu quero o Fini. Aí a gente fez o quê? Fini. Fini com gelatina, que é mais saudável. Fini com gelatina. E ele gosta do Hulk, né, então o verde quer do Hulk, de limão. É, e a gente tá na saga aqui. Gente, essa forma aqui, ela não é de silicone, ela é tipo de plástico. Porque ela é aquela forma de fazer chocolate. Enfim, e ela não... Não dá pra você tirar ela, tipo assim, apertando com o dedo. Ela, tipo, destrói tudo, ó. Essa aqui eu destruí, tentando fazer. A essa daqui, qual a solução paliativa que eu arrumei. Eu tô pegando a faca e tô tirando na faca. Tipo, descolando ela com a faca. Não sai perfeita? Não sai. Mas, é alguma coisa, entendeu? Eu vou mostrar aqui pra vocês como é que tá saindo. Ó, essa daqui foi a da forma de gelatina, que o Mozi conseguiu tirar. Essa daqui, ó, são as estrelinhas que eu tô conseguindo tirar na faca, tá vendo? Elas não saem perfeitas. Porque aqui ela tá meio perfeitinha, ó. Mas é porque justamente essa forma ela não é de silicone. Então, tipo, não tem como sair. Eu tô tentando tirar na faca. E tô conseguindo dessa forma aqui. E é isso. Bom, estamos preparados aqui. Um lanchinho pra ele. E eu vou continuar na saga aqui da... Do Fini... Do Hulk pra ele. Simbora. E... Isso daqui, ó. Não deu certo. Eu acho que é por causa da temperatura. Tem que tá bem durinho pra poder conseguir. Se eu não conseguir outro, eu vou colocar na geladeira. É, que vai ficando mole. Aí ele já não fica... Já não sai. Ó. É isso mesmo, meu povo. Os outros eu consegui tirar. Mas esse daqui, como ele é muito fininho, então, tipo assim, qualquer temperatura já um pouquinho mais quente, né? Já faz com que a gelatina derreta, ó. Tá vendo? Já tá derretendo. O que que eu vou fazer? Vou colocar no congelador pra ela ficar mais dura. E aí daqui a pouco eu venho aqui e tiro com vocês. E o Mozes descobriu o segredo de tirar as estrelinhas. Congelador, meu filho. Congelador. Ele queria até uma camadinha. Agora, claro, né? Que, assim, essa forma ela é péssima, não ajuda. Tem que ser onde? A próxima a gente vai comprar de silicone. Mas... Foi a solução que eu encontrei aqui, ó. Tá vendo? Ela já ajuda. Aí eu vou colocar aqui a água. E quando ela tem muito... É, tipo, quando tem mais líquido dentro da forminha, ajuda. Tipo essa aqui, tá muito quase sem nada. Então... Então, vê uma que tá mais cheinha, ó. Acho que tá mais cheinha. Essa aqui, por exemplo, tá bem cheinha, tá vendo? Ó, tá vendo como ela sai melhor? Mostro aqui pra vocês. E pra completar a forma, ela ainda tem, tipo, umas elevações. Eita, a tarefa de... Olha, Ravê, tudo por todos. Olha. Tá vendo, meu povo. Aqui, ó. Um, dois, três e... E aqui, deixa eu mostrar pra vocês, minha gente, como é que ficou a mesinha de café da manhã de Ravê. Tem tudo que ele gosta aqui, ó. E iogurte que ele gosta. Tem maçã que ele gosta. Gostar banana com leite, hein? Melancia. Ele ama. E bolo, minha gente. Toda vez de manhã ele acorda e diz, papai, quero bolo. Papai, quero bolo. Aí, moza, tem que ir na padaria e comprar um bolo, né, ô? Aí, a gente colocou aqui tudo que ele gosta. E tá assim, ó. Bem lindinha. E o fini, né? O fini fake. Que ele quer que o moza ainda tá tirando ali. E tudo certo. Tudo que ele gosta. Agora, é só aguardar ele acordar. Ó, deixa eu ver a hora. Dez e vinte e cinco da manhã, viu? Geralmente ele acorda essa hora, né, amor? Dez e meia, né? É. Vamos ver hoje, né? Se ele não vai evitar demorar muito. Mas é isso. Ele dorme um pouquinho mais chato, né? É. E aí, gente? Lá vem ele. Porque ele vem todo dia, todo dia no cano dele. Todo dia, todo dia. Todo dia. Amor! Parabéns! Parabéns, amor. O que? O que? Hoje é o teu aniversário! Hoje é o teu aniversário, amor? Ó, cara, ó, cara. Mamãe tem uma surpresa pra você. Vamos lá pro quarto? Mamãe vai fazer uma surpresa, tá bom? Hoje é o teu aniversário, amor. Hoje é o teu aniversário! Tá aterrissando. Você tá fazendo três anos. Três anos. Mostra aí pro pessoal como é três anos. Como é três anos? Êêêê! Já aprendeu! É, mamãe! Agora a Rafa tem três anos que já passou de sério. É uma surpresa. Vai, amor. Leva aí. Sim. Leva aí, né? Já vim com três anos, ainda dorme com ruído branco, viu, meu povo? Ele é desses. Tá aqui esperando, tá bom? Deixa eu mandar a gente pra ele pra ficar bonito. Eu já sou lindo de todo jeito. Eita, ó o bocão. Eita. Diga, pessoal, essa aqui é minhas intimidades, minha cama. Javi, dá um spoilerzinho pro pessoal do que vai ser a tua festa de três anos. Vai ser do quê, tua festinha? Do Hulk? Mostra o teu travesseiro pro pessoal. E quem é o teu travesseiro? Eita! A Rafa ama o Hulk, meu povo. Ele é o Hulk, né, Vi? É tu esse? Hum, tudo bem. Mamãe vai trazer uma surpresa. Fica esperar, tá bom? Tá aterrissando, Helena. Tá olhando. Eu queria o Finny. Tu queria Finny? Será que o Hulk mandou o Finny? Vai. Tu queres Finny do Hulk? Vai, Ninho, espera. Vem, sim. Agora eu vou contar. Tu quer o teu boneco? Vou pegar. Cadê o teu boneco de Hulk? Tá aqui, não. Tá aqui, não, ele, não. Deve estar em alguma dessas caixas aqui, não. Porque tem tanto brinquedo que... Espera, vê. Fechou! Achamos o Hulk, meu povo, viu? Fechou! Fechou o olho. Fechou o olho. Pode abrir. Senta, tira o lençol, tira o lençol. Uau, que café da manhã legal. Surpresa! Mostra o teu Hulk pro pessoal. Mostra o teu Hulk aqui. Eita. Senta aqui, senta aqui. Javi, que surpresa legal. Bota o pé, isso. E bota, estica as pernas. Olha! Ó, o que é isso? Dá um. Estrelinha. Estrelinha? Fine do Hulk! Javi! Gostou? O que é isso? Isso aqui é banana. Com leite. Ah, isso aqui também é? Fine do Hulk. É fine? Eba! Eba! Tu gostou, amor? Gostou? Come, 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 come. Conta aqui pro pessoal que tu gostou. Isso aqui é o fine, meu amor. Olha. Esse fine é de quê? Qual o desenho? Do Hulk. Do Hulk? Isso aqui é o quê? Uma... Esse... Estrela. Uma estrela, amor. Vamos cantar parabéns pra Javi? Vamos cantar parabéns pra Javi, né, meu povo? Olha, Vitor. Vai, Javi. Um, dois, três e... Parabéns pra você. Vai, parabéns. Debaixo. Nessa data querida, Muitas felicidades, Muitos anos de vida. De novo. Parabéns pra você, Nessa data querida, Muitas felicidades, Muitos anos de vida. Que felicidade, amor! Que Jesus te abençoe E te dê longa vida. Rá, Ví, Rá, Ví, Rá, Ví, Rá, Ví, Rá, Ví. Rá, Ví, você fez quantos anos hoje? Você fez quantos aninhos? Mostra pro pessoal. Mostra aqui. Três. Eita. Rá, Ví, você fez quantos aninhos? Mostra aqui pro pessoal. Três aninhos. Agora vamos comer? Vamos comer? Vamos dar chá pro pessoal? Diga assim, chá, pessoal, vou comer. Diga assim, Rá, Ví, ó, clica no gostei. Se inscreve no canal. É isso, meu povo, viu? Tchau, fique com Deus, Deus abençoe vocês. Tchau.